Nesse fim de semana, a primeira entrevista que foi concedida pela Ana Hickman, pela apresentadora Ana Hickman, ela disse que entrou com pedido de divórcio litigioso, solicitou medida protetiva contra o marido e empresário Alexandre Correia. Ela deu as declarações nessa entrevista veiculada ontem pela TV Record. Foi a primeira ocasião em que ela falou em detalhes sobre essa agressão que sofreu no dia 11 de novembro, quando denunciou o homem por violência doméstica. Esse caso aconteceu dentro da mansão do casal, localizada em um condomínio em Itu, no interior de São Paulo. Ana Hickman afirma que a briga teria começado depois de uma conversa dela com o filho sobre uma possível mudança na situação financeira da família. Segundo a apresentadora, a empresa mantida pelo casal estava acumulando dívidas que seriam desconhecidas por ela. Fui tentar entender o que estava rolando, só que ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era. A não ser a partir do momento que no escritório eu comecei a escutar, não, ele está preocupado com os negócios, com as dívidas. Eu falei, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo, vou em busca dessas informações. Ali, o que está acontecendo? A gente é um time, me fala. E aí foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Dentro da nossa empresa, ele era parte de administrativo e financeiro. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing. E nunca foi novidade, e nós nunca, eu nunca tive problema com isso, porque a gente saiu do zero. Nós éramos um casal lá no começo, o que nós construímos do zero. E eu morria de orgulho de falar isso. Quando eles se conheceram, ela era menor de idade, né? Só lembrando, ela tinha 16 anos quando eles casaram, e ele tinha 26. Ela decidiu se casar com ele porque ela não tinha a permissão dos pais para sair e viajar o mundo, porque foi o momento em que ela foi descoberta. Ela virou uma top model internacional, ganhou o mundo, né? Ganhou as passarelas de todo o planeta, e ela tinha 16 anos somente. E ele tinha 26, teve a liberação dos pais para que ela casasse. Mas para ela se emancipar sozinha e sair por aí, aí não houve. Isso no interior do Rio Grande do Sul, né? Ela veio, acho que ela veio para São Paulo, né? E o conheceu aqui em São Paulo, mas ela é do interior, ela é de uma cidade bem pequenininha mesmo, no Rio Grande do Sul. Ele era promoter de balada. A apresentadora também falou a respeito dos momentos pelos quais ela passou imediatamente depois da agressão. A Ana Riquemann confirmou que ficou ferida por causa desse trauma no braço, né? Causado pelo fechamento de uma porta pelo marido no cotovelo. Ela precisou, inclusive, de atendimento médico. Ela também disse se arrepender de não ter pedido a medida protetiva e que não sabia como voltaria para casa para encontrar o filho, depois que aquilo tudo aconteceu. Mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço, falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta, que foi fechada no meu braço. Foi fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucada. E a delegada, que esteve sentado na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu voltar para casa para encontrar meu menino. Nossa, olha, uma mulher poderosa, que fez sucesso todo mundo, como a gente está dizendo. No Brasil, tem marca de perfume, de joia, tem rede de depilação a laser, de estética. Ouvi isso de uma mulher dessa, né, Sheila? Você imagina transferir isso para outras realidades, em que a mulher é, de fato, dependente financeiramente, psicologicamente, tudo de um companheiro que a agride. Exatamente, né? E ela fala dessa vergonha, né? É importante que as mulheres olhem para esse caso da Ana Hickman, que teve muita coragem, né? Para tratar agora, com transparência, e conseguiu olhar para trás e entender o que ela vinha sofrendo nos últimos anos todos. A vergonha tem que ser do agressor, jamais da mulher. Jamais da mulher. Ele tem que ter vergonha. Ele é o agressor. Ele cometeu o crime. E que as mulheres, mais uma vez, né, aquelas que muitas vezes sofrem caladas, diferentes tipos de violência, vejam, nesse caso, uma espécie de fortalecimento para conseguir se sentir revigorada e forte o suficiente para denunciar. Para não sofrerem mais caladas, né? Porque é isso, a Ana é uma mulher forte, com uma carreira própria, independência financeira, né? E ainda assim, passou pelo que passou. Então, é isso. Imagina quantas mulheres não sofrem caladas porque estão em outra condição mesmo. E que elas se sintam encorajadas, acima de tudo, a falarem sobre isso e a denunciarem seus agressores. E a história dela ainda não acabou, né, Sheila? Ela disse que encontrou um monte de cheque assinado, que ela não reconhece aquelas assinaturas. Pois é. E, pelo jeito, o buraco financeiro está enorme. E vai ser uma longa briga, uma longa disputa judicial entre a Ana Rickman e o agora ex-marido.